Horizonte Logística e Transportes abre novas vagas para motoristas em cinco cidades. A Horizonte Logística e Transportes, empresa paulista com mais de 10 anos de experiência no transporte rodoviário de cargas, abriu um novo processo seletivo para a contratação de motoristas, carreteiros ou carreteiras em cinco cidades brasileiras. As informações foram divulgadas pela própria empresa em suas redes sociais. Requisitos Para concorrer a uma das vagas, os candidatos e candidatas devem atender os seguintes requisitos. Carteira Nacional de Habilitação, categoria E. Curso MOP atualizado. Experiência comprovada de dois anos na função e em viagens interestaduais. Disponibilidade para viagens em nível Brasil e residir na região de São José do Rio Preto, São Paulo, Jundiaí, São Paulo, Campinas, São Paulo, Limeira, São Paulo ou Goiânia, Goiás. As vagas estão disponíveis para homens e mulheres. Contato As motoristas e motoristas interessados em participar do processo seletivo e que atendem aos requisitos devem caminhar o currículo para o seguinte e-mail recrutamento.horizontetransportes.com.br Repetindo Destacando no assunto, motorista ou motorista carreteira. Atenção Encaminhe o currículo apenas se você residir na região de São José do Rio Preto, Jundiaí, Campinas, Limeira ou Goiânia. Atualmente, a Horizonte Logística e Transportes é especializada no atendimento a grandes indústrias A grandes indústrias do segmento alimentício. Beleza Carreteiros e Carreteiras A empresa Horizonte Logística e Transportes abre novas vagas para motoristas em cinco cidades. Beleza? Essa é a informação de momento. Peço a todos que se inscrevam no canal clicando nesse card aqui do lado. Peço também que ative o sininho para que receba as notificações de vídeos novos. Lembrando sempre que os links para vocês clicarem e irem direto às páginas das empresas para vocês verificarem as vagas e outras informações também estarão abaixo na descrição do vídeo. Beleza? Forte abraço a todos vocês. Até a próxima. AdSumos